Olha aqui, a moto está aqui piscando, pra quem? Pra você, tá vendo aí ó, a moto tá piscando pra você, mas antes de falar da moto, né, atenção aí, tem o Divino Rufino, ele está ao vivo agora com a gente, lembrando que no próximo sábado tem uma edição muito, muito especial do Balanço Geral dos Bairros, vamos sortear 10 super prêmios, inclusive essa moto, olha aí ó, primeiro o do Vino, aí você vê imagens do plenário da Assembleia Legislativa, onde hoje à noite vai ter uma homenagem aí, né, uma sessão especial em homenagem aos 70 anos da Record TV e 32 anos da Record TV Goiás, então são imagens que você acompanha aí, mostrando toda a estrutura, né, a estrutura aí da Assembleia Legislativa, né, o novo prédio ali no Parque Los Andes, próximo ao Paço Municipal, próximo ao Serra Dourada, na Lagoa e na Arena, do lado de fora, e é justamente aí ó, nessa área que está sendo montada a estrutura da próxima edição do Balanço Geral dos Bairros, então, essa imagem mostrando aí parte dos bastidores da Assembleia Legislativa, aí está o palco, né, onde vamos comandar essa festa no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, e é lá que está o Divino Rufino, né, que vai trazer mais detalhes aí sobre os preparativos dessa grande festa, não é isso, Divino? Vai contando pra gente aí como é que estão os preparativos. Isso mesmo, Loares, estamos aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa de Goiás, porque no sábado acontece aqui a grande festa do povo, Balanço Geral nos Bairros, edição comemorativa, edição 150, o Samuel Dias vai mostrar que o pessoal já está trabalhando ali, ó, está todo o vapor na montagem do palco e na montagem da estrutura, tudo sendo preparado com muito carinho para receber todo mundo aqui no sábado, a partir das 8 horas da manhã, no estacionamento da Lego, que fica aqui no Parque Los Andes, pertinho do Paço Municipal. É pra vir gente de Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Divino, mora em Porangatu, posso ir? Claro, meu filho, pode vir que eu tenho certeza que aqui está menos calor que aí, viu? Está todo mundo convidado e eu vou dizer o que vai ter de bom nessa festa, Loares. Ó, pra começar, vamos falar dos super prêmios. Está todo mundo acostumado com cinco prêmios, né? Dessa vez, premiação em dobro. Olha só, o que a gente vai sortear? Dois caminhões de prêmios da Irmão Soares, dois enxovais dos sonhos da Enxovais Bem Me Quer, duas bolsas de estudo EAD da Uni Evangelica, um show de prêmios da Nacional G3, e ainda duas pessoas vão ser contempladas com um ano de compras grátis no Tatico. Acabou, Divino? Não, só falei nove prêmios. Tem o décimo prêmio, Loares, que é essa motona que você mostrou aí no estúdio pro pessoal. Moto zero quilômetro, oferecida pela Record TV Goiás. Os cupons pra participar do sorteio já estão disponíveis nas lojas dos nossos parceiros e no sábado também vão ser distribuídos aqui na Lego. É pra preencher cupom até ficar com o dedo duro. Além dos prêmios, muita música boa, muita brincadeira, diversão. O elenco da Record TV Goiás todo presente aqui pra você abraçar o seu repórter preferido, tirar foto, te etar o Oloares e tem mais, Oloares, não acaba por aí não. Muita prestação de serviço. Vai ter atendimento médico aqui, serviços de saúde, defensoria pública, orientação jurídica e até mesmo emissão de RG, segunda via do documento de identidade. Vamos conversar agora, inclusive, com a Bruna Ramos, que é da Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil e vai explicar pro pessoal de casa que pretende fazer a segunda via do documento o que ele precisa trazer. Bruna, boa tarde. Quantas pessoas vocês vão atender aqui no sábado? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A nossa expectativa de atendimento é de 90 a 100 pessoas aqui no sábado. E aí, quem tá assistindo, tem interesse em fazer a segunda via, o que tem que trazer de documento? Tem que trazer certidão de nascimento ou casamento, originais e cópias e comprovante de endereço. Tem que trazer foto? Como é que funciona? Não, o nosso tema hoje toda é digital, então não precisa. A foto é tirada aqui na hora, a assinatura também na hora e os digitais aqui o quê também. E aí depois essa pessoa tem que buscar lá a identidade, não pega aqui na hora não. Aqui, o nosso evento vai ser entregue no VAPT-VUPT do Parque Los Angeles, daqui 30 dias. Quando a pessoa fizer o requerimento aqui no sábado, daqui 30 dias ela vai poder buscar no VAPT-VUPT aqui ao lado. Vocês vão dar prioridade para quem tem acima de 10 anos, é isso? Isso, a partir de 10 anos serão atendidas as pessoas aqui. Então vai ter o estande aqui da Polícia Civil, quem vier procurar vocês traz a documentação que já vai dar entrada para sair com RG no Uvo. Isso mesmo, aguardamos vocês. Tá certo, obrigado viu Bruna, pelas informações. E é isso, Oloares, todo mundo convidado para vir para essa super festa no sábado, a partir das 8 horas da manhã. Pois é, fica aí na Assembleia Legislativa, no Parque Los Angeles e Divino. Olha aqui, a moto está aqui, além dos prêmios que o Divino falou, está piscando para você, então aproveite essa oportunidade aí. Sábado, a partir das 8 horas da manhã, a gente terão muitos prêmios. Inclusive essa moto aqui, 10 prêmios, serão sorteados 10 prêmios dessa edição do Balanço Geral nos Bairros, né? Então, para você aproveitar aí essa grande oportunidade. Essa moto aqui vai estar sendo sorteada, tem dois prêmios, né? Um ano aí de supermercado estático para duas pessoas, tem ainda dois prêmios em Chauvais da BMQ, duas pessoas serão sorteadas, dois cursos universitários por conta da União Evangélica, né? Tem muitos prêmios para você aproveitar. E tem essa moto também. Olha, tem dois prêmios aí da Irmão Soares, para você que está querendo construir ou reformar. Tem um caminhão de prêmios da Nacional G3 e muito mais. Então, sábado, a partir das 8 horas da manhã, chega cedo ali, porque alguns serviços, você vai ter que pegar senha para você participar e receber alguns serviços. Então, aproveite a oportunidade, vamos comemorar 150 edições com essa super festa no estacionamento da Assembleia Legislativa. Lembrando, são mais de 10 linhas de ônibus que passam na região para você que vai de ônibus. Pode descer ali próximo ao Serra Dourada, Passo Municipal, ali na BRC 53. Você pode vir ali do Água Branca, do Parque Ateneu, do Jardim Marilisa. Pode vir da região ali, também do Novo Mundo. Muitas oportunidades para você. E claro que a gente espera você lá. Combinado? Então, faz o seguinte, procure o ponto aí da empresa parceira para você pegar o cupom e participar. Já pensou em sair de lá com essa motona 0km para você o presentão da Record? Bom demais! A gente aguarda lá no sábado. Combinado? Então está combinado!